E o senador Jorge Seif, sabe de quem que eu tô falando, né? O Jorginho do Peixe, que foi ministro da Pesca do Bolsonaro. Depois eu explico o resto, cara. Esse cara apareceu numa live aí, numa situação meio constrangedora. E essa é a notícia da vez. Vamos dar uma olhada nessa live direto aqui. Depois eu explico o resto, as circunstâncias presentes do Seif, tudinho. Cadê? Ó lá. Eu votei a favor das drogas. Tá bêbado. PQP. Eu continuo com o senador porque ele defende pautas bolsonaristas. Foi um ritual de magia negra esse show. Ah, é que ele foi no show da Madonna, né? Daí ele tava explicando aí por que ele foi. Vamos ver. Eu votei a favor do aborto. Eu traí. Eu traí a direita. Eu traí. Tá bêbado. As bandeiras. Acho que ele não está bem. Acho que ele não está bem. O Rubens ali foi mais legal. O senador não precisa se explicar. Sua conduta e atitudes nos deixem de orgulho. Pelo menos para quem abriu a mente. Não desista do Brasil. Mas não adianta, né? Já vem a Vanessa ali. Parece. Não parece bem. Acho que quase eu fui eleito. Não fui. Tá bêbado. Meu Deus, desliga essa live. Várias ligações entrando aqui, pessoal. O que aconteceu com o Jorge Seix? Cadê a mulher dele? Meu Deus. Vale o replay, pô. Daí eu vou tentar não interromper tanto. Eu votei a favor das drogas. Eu votei a favor do aborto. Eu traí. Eu traí a direita. Eu traí as bandeiras as quais eu fui eleito. Não foi. Ai, tá aí. Jorge Seife. O Jorginho do Peixe. Chamado assim, você sabe por quê, né? Ele foi o ministro da pesca do Bolsonaro. Vou só relembrar esse momento aqui, caso você não tenha visto. Caso tenha visto também, que é engraçado, pô. Depois eu falo sobre o que está rolando na vida do Jorge Seife. Aí você vai entender a circunstância daquela aparição constrangedora ali. É, tem um contexto, pô. Agora, até o momento, a pesca está sendo proibida lá no Nordeste ou não? De jeito nenhum, capitão. Muito pelo contrário. Foi excelente a colocação do senhor. Pessoal, o peixe, nós já fizemos inúmeros testes, tá? Nenhum peixe contaminado, nenhuma notificação do Ministério da Saúde por contaminação do óleo. Os únicos casos de contaminação foram pessoas que estavam sujas desse óleo e usaram tíner ou óleo diesel para retirar do corpo e foram contaminados. Só isso, só isso. Já é uma doideira. Só isso já é uma cinte, essa explicação. Daí é que vem a parte mais doida. Então, podem consumir pescado. Está 100% avaliado pelo Ministério da Agricultura. Tinha rolado um derramamento de óleo sinistro no Nordeste. Até hoje é mais explicado. É isso. Pelo Serviço de Inspeção Federal. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a mamanta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Nunca perde a graça. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a mamanta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente... Esse país, né, cara? Você morre de tudo no Brasil, menos de tédio, né? Puta que... É isso. É que você pode consumir o seu peixinho, né? Sem problema nenhum. Lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano, capitão. Obviamente... Ah, chega, 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 chega. Tá aí a lembrança do peixe do Jorginho do peixe. Eu disse que ia contar pra você um pouco do contexto da aparição esquisita de Jorge Seif. Vamos pro Paulo Capelli, no Metrópolis, que aqui você começa a entender o que tá acontecendo na vida do homem, né? Olha a manchete aí, ó. Alvo de ataques, Seif, fala sobre a operação que apreendeu drogas em Santa Catarina. Até aí, tudo bem, né? O que você tem é um senador comentando uma ação policial que ocorreu no estado dele. Nada demais, nada de constrangedor. Tá bom? Vamos ler, então. A ofensiva contra o parlamentar teve início após blogs noticiarem que os 47 quilos de rachixe haviam sido apreendidos na JS Pescados, empresa de familiares de Seif. O parlamentar afirma que a operação ocorreu em outro espaço, que nada tem a ver com o usado pela companhia. Tá aí, então. Essa é uma das notícias negativas, constrangedoras, que o Seif tem que explicar, tem que dar contra aversão, etc, né? Mas tem outros casos aí, cara. Aliás, é interessante, né? Que o cara da indústria de pescados tenha sido ministro da pesca, né? Bom, é sempre assim. É sempre assim. Mas vamos lá. O que mais que pega aí na vida do Jorge Seif neste exato momento? Cadê? Que tal a gente ir aqui para o Brasil de fato? Saca só. Olha lá. A dívida da família Seif, rapaz, eita, tem uma dívida grande aí com a União, 15 milhões e 200 mil reais, 6 e 400 só com a Previdência, 230 mil em multas trabalhistas, cara. Vamos ler um pouco aqui. O Brasil, de fato, sempre tem bastante informação. Então, a família do Seif, secretário nacional da pesca no governo lá do Bolsonaro, deve 15 milhões e 200 em impostos. Débito está dividido entre duas empresas do Seif. E o maior montante, 10 milhões e 400 mil, está no nome do pai dele, que também se chama Jorge Seif. Mais uma razão para esse aí se chamar Jorginho, do peixe. As empresas da família, olha lá, que mantém débitos com a União, são a JS Manipulação de Pescados, 41 milhões. JM Safe Transportes, 725 mil. As duas registradas lá em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Interessante notar, a JS Manipulação de Pescados, então é a mesma? Na qual teriam sido encontrados os quilos e quilos e quilos de haxixe? Enfim, importante notar, o Seif domina no mercado de pesca em Santa Catarina, atividade que já rendeu diversas multas à família. Olha lá, em 23, a JS Pescados foi multada em 13 milhões. Numa ação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, a maior apreensão de barbatana de tubarão no mundo ocorreu na empresa da família Safe. A mesma que agora é suspeita ali, ou denunciada, como a gente ouviu em notícias, com a história do haxixe, então as informações, mas vamos combinar que dessa vez não tem informação que supere o entretenimento, não tem jeito, né? Puta que pariu. Eu votei a favor das drogas, eu votei a favor do aborto, eu traí a direita, eu traí as bandeiras, as quais eu fui eleito, não fui. Várias vigações entrando aqui, pessoal. Agora que eu não sei, vai começar a tocar The Cure, no fundo, só falta ser Boys Don't Cry, né? É isso? Eu não lembro, ó. Várias vigações entrando aqui, pessoal. Sensacional. Mais um grande momento da política brasileira, pro anedotário da política brasileira, proporcionado por Jorge Safe. Quero acrescentar que eu não julgo, pelo menos não julgo, o estado de consciência dele. Como você estaria, meu amigo, se fosse acusado de guardar haxixe, hein? Apreensão de barbatana de tubarão, dívida com a União. É complicado mesmo a vida do Jorge Safe. Não inspira um momento de muita satisfação, né? Mas daí também fica o conselho pra você aqui, ó. Não beba na hora dos problemas e da tristeza, rapaz. Que só piora tudo. Saca só aqui comigo. É a arte da Marê. Lá, a arroba da artista é Oiê Marê. É ela que enfeita a nossa cenografia aqui no dia de hoje. Bom, estão aí as informações e as peripécias de Jorge Safe. Com isso, eu me despeço. Valeu!